Mais Bendeza, carro Bendeza e carro Bendeza é aqui na Exclusiva Automóveis, porque eu estou na Avenida Santa Catarina, todo o bairro Floresta e a Exclusiva Automóveis do Ellen preparou para o mês de novembro um pátio lotado de ofertas incríveis, bom dia! Bom dia Fábio, esse mês preparamos mais uma grandes ofertas para você e estamos ainda com a nossa promoção, compre seu carro na Exclusiva Automóveis, ganhe o cupom para concorrer a uma viagem para Fortaleza. E o melhor aqui na Exclusiva Automóveis, você troca de carro e ainda escolhe entre tanque cheio ou transferência, porque aqui é Exclusiva Automóveis, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na Exclusiva Automóveis, este Renault Sandero Expression, é um Flex 1.6, é um 2013, ele é completão por R$ 24.900, apenas R$ 24.900, agora olha só esse Tamarok, é uma cabine dupla diesel, é uma 4x4, R$ 2.016,00. R$ 84.900, apenas R$ 84.900, gostou? Aqui dá para parcelar a sua entrada no cartão de crédito, isto mesmo, o cartão parcela a sua entrada e mais, aqui quer financiar 100%? Dá financiamento, então vem para a Exclusiva Automóveis, mais uma super oferta, Honda Twister, esta é uma CB250, é uma 2017 de R$ 12.900, por R$ 11.900, apenas R$ 11.900, agora olha só essa Spin, Chevrolet Spin, 1.8, câmbio automático é uma 2017, esta é uma LTZ, capacidade para 7 lugares, é o carro para a família, de R$ 57.900, por R$ 55.900, gostou? Manda mensagem agora, agora, pega o telefone e manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, para fechar as ofertas, nós preparamos esta Palio Weekend, é uma Adventure 2015, ela é completa, de R$ 43.900, por R$ 39.900, é R$ 4.000 de desconto neste veículo, mas tem muito mais aqui no Pátio da Loja, que está lotado, quem compra aqui, ganha o cupom, preenche o cupom, concorre uma viagem no final do ano a Fortaleza e ainda pode escolher entre tanque cheio ou transferência, Suelen. É isso aí, Fábio, venha fechar conosco o seu veículo, estamos aqui, e você que escolhe, tanque cheio ou transferência. Vem para cá, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá.